Fala meus amigos, aqui é o Luiz que tá falando, eu tô aqui com mais um vídeo pra você e o pessoal tá me perguntando como que coloca linha na carretilha, eu vou apresentar pra vocês a forma que eu coloco, né, talvez a forma que você faz não tá errada mas eu vou colocar do meu jeito e vou explicar pra você porque que eu tô colocando assim, né eu vou colocar aqui ó, a linha Fibersoft da Kral 0,37mm, eu vou fazer uma pescarinha em pesqueiro, né, então vou utilizar a vara Tambaqui 2,55m, né, e a linha 0,37mm fica ideal pros meus arremessos que eu faço aqui com boia cevadeira, com boia torpeda e por aí vai então vamos lá, eu vou usar pessoal, é, só a primeira parte da vara, pra mim pôr a linha na carretilha, né eu não preciso da vara inteira, só com um pedaço eu consigo fazer, então vamos lá, eu vou passar aqui no único passador, né que tem aqui nessa primeira parte, e vou fazer o meu nó o jeito que eu faço o nó pode ser diferente do seu, né então, desde que você faça o seu nó aí, não tem problema nenhum aqui eu passo aqui por baixo, ó, e vou voltar aqui no guia de linha aqui pra fora e aqui fora que eu vou fazer o meu nó então vamos lá ó a respeito dos nós aí, você pode entrar lá no meu canal e na playlist de dicas tem vários nós que eu faço lá é, explicando pra vocês, tá, então vai ficar mais fácil pra você ver lá especificamente beleza? e aqui eu vou continuando o principal tá aqui, pronto, passei amigos, muita gente é, tem a situação aqui de pedir alguém pra segurar ou às vezes quer fazer sozinho talvez vai fazer errado, né ou senão vai travar tem aparelhos hoje que você compra pra pôr o carretil de linha e vem puxando devagar eu faço sozinho né, e vou explicar pra vocês como que eu vou fazer detalhe é, a linha de nylon, né a linha soft, ela estica, amigos ela não é igual uma linha de multifilamento muita gente vai colocar a carretilha linha de multifilamento na carretilha e aí vem bem pressionado esticando a linha sem problemas eu quero lembrar você se você entrar com essa linha super mega esticada na carretilha por ela esticar você vai entrar com ela muito pressionada quando você for utilizar e arremessar ela vai voltar o tamanho dela normal e não vai caber a quantidade de linha que tava na carretilha porque você entrou com ela esticada então, como que você vai regular é, o freio aqui de entrada vamos dizer assim, né como que você vai regular a entrada de linha na sua carretilha esses dois dedos aqui, ó eu vou segurar aqui ok, e aí eu começo a recolher onde que esses dois dedos que vai pôr pressão pra entrar aqui pra dentro ok e aí o detalhe, ó tá vendo o carretilho aqui eu ponho ele aqui em pé ó venho por cima igual tá acontecendo e vai saindo a linha que ela tá entrando aqui pra dentro ó o detalhe principal que eu quero falar pra você muita gente coloca linha na carretilha e às vezes fica mais cheio de um lado do que do outro que às vezes na hora que você tá regulando aqui, ó pode ser que o seu dedo tá mais pra esquerda ou o seu dedo aqui tá mais pra direita e aí automaticamente isso vai influenciar aqui dentro então vem recolhendo devagarzinho tentando sempre pressionar no meio se você ver que começou a regular a carregar mais linha de um lado que do outro é só você regular aqui, ó pra cá ou pra cá então vamos lá, ó olha que facilidade tá saindo linha ali do carretil ok o meu dedo aqui tá regulando ó e aqui vai indo, ó vai indo, ó vamos encher só ter paciência agora é recolhimento e regulando aqui, ó eu vou fazer até um exemplo eu vou jogar mais pra um lado, ó olha pra você ver como é que tá o meu dedo aqui, ó ó perceba pra você ver aqui já tá carregando mais linha pra cá do que pra cá, ó é o que eu tô acabando de falar então, ó vamos lá vamos continuando ó eu tô mantendo ainda pro lado direito só pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó não sei se vai dar pra ter uma visão aí mas subiu mais aqui do que aqui, ó ele tá fazendo assim por causa do dedo lá é importante falar isso daí porque muita gente acha que é um defeito de carretilha e não é é na hora que você tá pôndo a linha que pode tá atrapalhando nessa situação agora é continuar aqui, amigos até encher o carretilha e agora após encher eu vou explicar pra vocês a segunda parte aqui perceba aqui, ó que eu coloquei a linha já na carretilha e nas laterais tem uma parte mais brilhosa, né vamos dizer assim que é o final do carretil eu coloquei linha no máximo já agora eu já tenho que parar, né já tá pronto perceba que tá bem retinho aqui, né e aí agora, meus amigos é só vir aqui, ó pronto cortei a carretilha já tá abastecida, tá e qual é a última coisa que você deve ter que fazer coloca uma boia cevadeira uma boia torpedo ou uma chumbada você vai dar três arremessos, tá o primeiro arremesso é um arremesso bem leve o segundo um pouquinho maior e o terceiro você pode sentar o braço pra que isso? porque aí você tá utilizando o peso correto que você vai utilizar nas suas pescarias que vai ser de uma boia ou de uma chumbada vai tá fazendo os arremessos longos e quando você recolher a carretilha já vai recolher de acordo com o peso necessário que você vai precisar e aí a linha vai acabar de chegar toda no carretil conforme vai ter que ser beleza? essa é a forma que eu utilizo pra colocar linha na carretilha espero que você goste se gostou deixe seu like inscreva-se no nosso canal e compartilhe o seu vídeo o meu vídeo pra outras pessoas também beleza? um abraço e é o Luiz que tá falando e é a forma que você está fazendo Obrigado.